Me Perfumei E me senti o imperador do mundo Te magoei, errei por a vaidade Maus passos que andei perdido E só hoje eu sei que existe a tal felicidade Existe sim, mas quando estou contigo E só hoje eu sei que existe a tal felicidade Existe sim, mas quando estou contigo Volta pra mim, perdoa sim Que a lua quer brincar, na varanda, no jardim Sem ter você aqui, não faz sentido não Pra que meu tamborim, me diz pra que meu violão Volta pra me fazer sorrir, que eu faço a mágoa se acabar Na doce brisa de amanhã Nas ondas fortes desse mar Volta pra me fazer feliz Que eu te prometo reservar Cada momento e mais e mais te amar Me Perfumei A flor da primavera Perfumei de amor É tudo Me apaixonei Depois de longa espera E me senti o imperador No mundo Te magoei Te magoei Errei Por a vaidade Aos passos que andei Perdido E só hoje eu sei Que existe a tal felicidade Existe sim, mas quando estou contigo Volta pra mim Volta pra mim Perdoa sim Que a lua quer brincar, na varanda, no jardim Sem ter você aqui Não faz sentido Não faz sentido não Pra que meu tamborim Me diz pra que meu violão Volta pra me fazer sorrir Que eu faço a mágoa se acabar Na doce brisa da manhã Nas ondas fortes desse mar Volta pra me fazer feliz Que eu te prometo reservar Cada momento Mais e mais Te amar Volta pra me fazer sorrir Que eu faço a mágoa se acabar Na doce brisa da manhã Nas ondas fortes desse mar Volta pra me fazer feliz Que eu te prometo reservar Cada momento Mais e mais Te amar Lá vá ya lá 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 Que mais e mais Te amar Lá vá ya lá 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 E mais e mais Te amar